Olá, eu sou a Mari Selma, Trabalhadora Voluntária da Casa Espírita Edgar Armum. Eu desejo a todos que a paz e o amor de Deus e de Jesus nos envolva com seu imenso amor, nos amparando nas nossas necessidades físicas, espirituais e materiais mais urgentes. E vamos iniciando a nossa preleção com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema da nossa preleção evangélica está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É ter compaixão pela dor alheia. Ter compaixão é uma virtude que poucos praticam. Pois aquele que tem essa misericórdia auxilia sem julgar. Não vê os defeitos alheios. Ou se vê, evita comentar. Porque vê naquele irmão um ser ainda desprovido de conhecimentos edificantes. E esses conhecimentos é que colocam a luz no coração que regem as ações para não errar com o semelhante. Todos estamos encarnados neste planeta de provas e expiações. Nossa Mãe Terra que nos abriga em seu ventre, na condição de espíritos imperfeitos. Para trabalharmos os nossos defeitos, que encobrem em muitos momentos as nossas virtudes. Devemos, antes de julgar ou comentar a vida alheia, devemos ser sinceramente severos conosco mesmo, julgando o nosso comportamento, os nossos gestos de desamor, vigiando os maus pensamentos, os maus sentimentos, que vão gerar os nossos maus atos. E sendo indulgente com o próximo, sendo bom exemplo de compaixão, esse é o nosso grande exercício para pouco a pouco ir purificando o nosso coração e a nossa alma. Nos despojando das imperfeições através do trabalho redentor na prática do bem. e todos nós podemos ser misericordiosos, independente da condição física e espiritual que nos encontremos. Ajudar de todas as formas, mesmo que indiretamente, através de uma oração. Uma oração para alguém conhecido ou desconhecido, que precise muito, que esteja longe ou que esteja perto. Esse gesto já nos proporciona um grande bem-estar na alma. Fazer o bem sem ver a quem ou esperar nada em troca sempre fortalece a nossa alma com luzes divinas e, desta forma, na nossa trajetória física, enfrentando as nossas próprias dificuldades, caminhamos em direção a Deus, porque ao praticar o bem, a misericórdia, optamos adentrar pela porta estreita. O bem-estar do auxílio a quem nós auxiliamos é contagiante. Quanto mais ajudamos, mais queremos ajudar. Porque esta sensação de conforto e realização é a conquista da alma. O dinheiro não compra e também não nos proporciona. Por mais que desejemos algo de material e façamos de tudo para conquistá-lo, quando é adquirido, a sensação é passageira, como todas as coisas materiais, mas as coisas da alma não. Elas nos preenchem e nos sustentam. Ter compaixão também é diferente de ter pena. A compaixão é confortadora. Ofertar um ombro amigo para o desabafo alheio. Às vezes, um olhar de incentivo para alguém quando está caído, sem forças ou esperança para prosseguir. ofertar um sorriso ou até mesmo um abraço firme e amigo que consola mais que mil palavras. A pena ou dó é um sentimento frio e distante. Ao invés de auxiliar, derruba, enfraquece, entristece. E ninguém gosta que sintam pena de nós ou gostamos. Se alguém já, porventura, recebeu um olhar de pena, sabe muito bem o que é sentir este olhar. Mas em momentos derradeiros e difíceis, quem nunca precisou da compaixão de alguém em um momento de perda, sem saber o que fazer, qual rumo tomar? Quem nunca precisou de um gesto de compaixão tão diferente da pena? Jesus foi misericordioso com todos aqueles que o buscavam. Deus é misericordioso para conosco, nos dando sempre a oportunidade do recomeço. Porque o Pai conhece as nossas necessidades e não nos julga ou nos culpa pelo que tenhamos feito do nosso passado espiritual. Por isso, estamos encarnados no planeta de provas e expiação, na oportunidade de sanar nossos débitos pretéritos para conosco e para com o nosso próximo, usando nossas virtudes, entre elas, a compaixão. Temos grandes exemplos de seres bondosos, com coração puro pelo exercício da compaixão, para com todos os necessitados do corpo e da alma, com gestos de amor alimentando a ambos. Primeiro, nosso Mestre Jesus, nosso irmão, amigo e mestre, nosso exemplo de misericórdia e de compaixão. Temos também Irmã Dulce, hoje santificada, que atendia pessoas doentes e feridas com poucos recursos materiais, no fundo de um quintal, antes que era um garinheiro, sem que ninguém ficasse sem o devido atendimento por sua condição, pobre. Junto com outros corações bondosos, ali mais tarde, se construiu um grande hospital, onde Irmã Dulce, já idosa e quase sem forças físicas, continuava a atender até o último necessitado. Hoje, são seus seguidores, são seus discípulos que fazem essa tarefa de compaixão com os necessitados que procuram esse hospital. Francisco de Assis nasceu em berço de ouro e deixou toda essa riqueza para poder viver junto aos homens, os animais e os vegetais, compassivo com o meio ambiente, com seu coração doce e respeitoso para com toda a criação de Deus. E o que dizer também de Francisco Cândido Xavier com a sua simplicidade e um coração cheio de compaixão acalentou tantos corações aflitos pela perda de entes queridos com mensagens de outro plano, proporcionando alívio para os corações maternos e paternos, amigos e familiares. Tantos outros exemplos que poderiam ser citados e também exemplos anônimos que são misericordiosos, trabalhando sempre para o bem-estar daqueles que nada tem, tendo como exemplo a seguir sempre o grande Mestre Jesus que através dos seus exemplos que estão todos descritos no Evangelho nos convida a participar de um reino que não é daqui, mas para habitá-lo é preciso ser puro de coração e para a reflexão do tema do Evangelho ter a mensagem da compaixão no livro Jesus no Lar dentro da noite clara a Assembleia Familiar em Casa de Pedro centralizara no exame das dificuldades no trato com as pessoas como estender os valores da boa nova como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si fim do longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio João perguntou-lhe preocupado Senhor que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos respondeu o celeste mentor sorrindo porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa mestre ajuntou Tiago o filho de Zebedeu e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente o homem que se conduz pela violência acentuou o Cristo bondoso deve estar louco ou envenenado auxiliemos-nos a refazer-se Senhor aduziu Judas mostrando os olhos esfuguiados e quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável seja qual um príncipe ou um sacerdote com todas as aparências do ordenador consciente e normal a serpente pode ocultar-se no ramo de flores e a vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação o homem de elevada categoria que se reveste violento e cruel é enfermo ainda assim compadece-te dele porque dorme num pesadelo de escuras ilusões do qual será constrangido a despertar um dia ampara-o como puderes e marcha em teu caminho agindo na felicidade comum mestre e quando a nossa casa é atormentada por um crime como procederei diante daquele que me atrai soa a confiança que me desonra o nome ou me ensangüenta o lar a piedade do delinquente de qualquer classe elucidou Jesus e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a brasadora fogueira uma falta não resgata outra falta e o sangue não lava sangue perdoa e ajuda o tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço mestre atalhou Bartolomeu que fazer do juiz que nos condena com parcialidade tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam há sempre um juiz mais alto analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam e além de um horizonte outros horizontes se desdobram mais dilatados e luminosos senhor indagouta deu como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega a quedas morais Jesus fitou com brandura e inquiriu por sua vez os sofrimentos íntimos que a dilaceram de noite não constituirão por si só aflitiva punição fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico e logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações o senhor concluiu se pretendemos banir os mares do mundo cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos ninguém se engane as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes porque o tempo tudo transforma na terra operando com as labaredas do sofrimento ou congelo da morte ter compaixão por toda a dor alheia por isso ter compaixão é uma virtude que poucos praticam porque é mais fácil julgar do que compreender porque é muito mais fácil condenar do que absolver em muitos momentos da vida temos a oportunidade de realizar a compaixão mas ao invés de fazê-la colocamos em prática justamente o contrário esbravejamos somos mal educados agimos com grossura mas sempre temos a oportunidade também de sermos dóceis de relevar de se compadecer porque estamos ainda aprendendo a amar incondicionalmente e é esse amor que nos dará a pureza no coração que assim seja graças a Deus e graças a Jesus amuz nose sexo amuz 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 athy